O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, apenas pelo seu jeito de ser, elas mudarão a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica, nos próximos 10, 15 anos, é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Eu estou morando no Ashram há cerca de dois meses. Esse lugar é tão propício para o Sadhana. Eu tenho medo de que se algum dia tiver que sair daqui ou voltar para minha casa para rever minha família, eu não consigo me ajustar. Será que quando uma pessoa vive no Ashram, ela se torna inadequada para viver em qualquer outro lugar? Por que você não vê dessa forma ao viver em sua casa, no lugar que você chama de lar? Você se torna inadequado para viver no Ashram? Mas eu consegui por dois meses. Então, é assim. Você vê coqueiros, você não vê muitos aqui, mas se você for aqui ao lado, nossos coqueiros estão se saindo bem, produzindo bem, melhor do que... Na realidade, nossa organização de produtores agrícolas, que é composta principalmente por produtores de coco e de nozes de areca, se tornou uma das cinco principais organizações de produtos agrícolas do país. Então, isso significa que estão produzindo muito bem? Os cocos e as nozes de areca estão produzindo muito bem. Então, vamos fazer uma coisa. Pegue os mesmos coqueiros e leve-os para o topo da montanha. Isso é muito bom. Será bom ter coqueiros lá em cima? Quando nós subirmos e estivermos com muita sede, ter um coco verde lá em cima será fantástico. Mas se você colocar os coqueiros lá em cima, todos eles vão murchar e morrer. Porque diferentes tipos de vida precisam de diferentes tipos de ambiente. Diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Para um ser humano florescer como ser humano. Se você quer florescer como engenheiro, talvez, eu não deveria dizer isso, mas talvez, porque não estamos construindo tanto quanto deveríamos, então talvez este não seja o lugar mais propício. Se você quer crescer como médico, talvez este não seja o lugar propício, não há pessoas doentes o suficiente. Se você quer ser advogado, se você quer crescer como advogado, este não é um bom lugar, porque não há disputas o suficiente. Então, você não pode crescer como advogado. Mas, se você está vendo como este ser deve crescer, ele precisa de uma certa atmosfera. O ashram é projetado para isso. Não para você crescer como outra coisa. Talvez uma cidade, ou uma área industrial, ou um tribunal de justiça, sejam melhor para esses outros tipos de crescimento. Mas, se você quer crescer como ser, toda a atmosfera foi criada para isso. Mas, se você quer crescer como o ego, este é um lugar muito ruim para viver. Um lugar muito ruim. Não é bom. Você murchará mais rápido do que um coqueiro na montanha? Então, diferentes espaços são criados por diferentes motivos. Primeiro, você deve decidir qual é o propósito e a direção da sua vida. Depois disso, onde ficar virá naturalmente? Aonde ficar? Você quer ser engenheiro industrial, mas você vai para a praia? Não é bom. Não há nada para fazer lá. A praia é para pessoas que estão de folga, de férias, apenas sentadas lá, curtindo o mar e a areia e tudo mais. Aquele não é um lugar para se construir uma indústria. Então, para isso, você tem que estar num outro tipo de lugar. Mas você quer crescer como ser. Você não está interessado em se tornar, em crescer numa profissão, mas você quer crescer como ser. Então, este é o lugar. É para isso que este lugar foi criado? Eu gostaria que houvesse milhares de lugares como este por todo o país e pelo mundo. Mas, infelizmente, não é assim. Porque, nos últimos séculos, todo esse sistema foi desorganizado de muitas maneiras diferentes. Se você não sabe disso, se eu mencionar o nome Krishna, as pessoas vão pensar em manteiga, flauta e garotas. Mas Krishna criou mais de mil ashrams espirituais durante sua vida nas planícies do norte. bem, ninguém fala disso porque falam de acordo com seus interesses. Toda essa infraestrutura foi arrasada por causa de uma série de invasões que esta terra continuamente enfrentou, por pessoas descontroladas e muito cruéis que destroem tudo o que não é igual a elas. Se você não é igual a elas, você está morto. Essa é a política delas. Levamos um grande golpe, mas é a hora de reconstruir. Como eu disse, até 2025 teremos uma infraestrutura aqui para 10 mil pessoas praticarem sadhana por sete meses ao ano. construir uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7.3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque como uma geração de pessoas, temos essa possibilidade de que da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês professores serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair porque um pequeno dispositivo fará o que um milhão deles não pode fazer. Então, esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha. De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula, em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar? Eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias, você está se tornando um ser. Então, esta atmosfera foi criada para isso? Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar? Se você... é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho porque algo feito pela metade pode dar problemas, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então, você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho. Então, você verá onde quer que vá, você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamourosos em Mumbai, então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos, ou o que estão bebendo ou comendo. O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim, que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise ele vai puff, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse, você disse algo. Namaskara a todos vocês, onde quer que estejam. Bem, ouvi dizer que alguns dos nossos voluntários e meditadores e aqueles que estão assistindo ao satsang da China estão um pouco chateados porque ontem eu disse vírus de Wuhan. eu quero que você entenda que em línguas indianas mesmo para uma pessoa normalmente dizemos o nome do lugar de onde ela veio e depois o nome dela. por exemplo, o nome do meu próprio pai geralmente escrito como B. V. Vasudev. B. significa Bengaluru, que é um lugar. e as pessoas são nomeadas assim Padmaja, Somadja, Chailaja sempre se referindo ao lugar de onde elas vieram. Então, não vejo qual é o insulto. Eu realmente não vi. Até agora, eu não consigo ver. e a mídia internacional, eu estava ouvindo ontem e todos eles estavam usando o termo, eu não vi nada de errado, mas de qualquer forma, se isso te machuca, vamos chamá-lo apenas de o vírus, está bem? Sem problemas. Não sei que questões políticas e de outro tipo estão escondidas por trás disso, mas é normal para nós referirmos-nos a algo a partir de onde ele vem. Portanto, acho que é bastante normal em qualquer lugar, particularmente em línguas indianas, fazer isso. Enfim. Bem, o mundo já atravessou, infelizmente, mais de 30 mil mortes no mundo e os números estão crescendo. muitos países avançam em direção a mil fatalidades por dia, apesar dos bloqueios, hospitais de emergência estão sendo instalados em todos os lugares, apesar de tudo isso, isso está acontecendo. os Estados Unidos estão também caminhando para uma propagação bastante agressiva de mais de 100 mil pessoas infectadas. Mortes também estão começando a acontecer. a Índia ainda está bem, mas penso que a sua eficácia se deve ao bloqueio distrital que a administração está fazendo. Felizmente, a maioria das pessoas também coopera, mas há um problema que das grandes cidades, os trabalhadores que vieram de aldeias da Índia Rural para trabalhar nas cidades, eles ficaram desesperados para voltar para suas casas, porque é em grande parte uma população masculina que passa por isso. Eles geralmente têm um pequeno pedaço de terra em casa ou na aldeia. Quando estão fora, por seis a oito meses, trabalhando em uma cidade, a mulher cuida da terra e eles vão em frente. Mas agora, quando eles sabem que não há trabalho e que há um risco de vida e não sabem o que está acontecendo com suas famílias, então, um êxodo de mão de obra das cidades para as aldeias está acontecendo. O governo está fazendo tudo possível para criar albergues para eles, arranjos alimentares, mas eles não querem nada, eles só querem votar para casa, o que é compreensível como eles se sentem sobre isso. Mas, infelizmente, eles podem ter pego vírus na cidade ou vírus na cidade para a Índia rural, onde, nesse momento, a Índia rural não tem muita ou quase nula presença do vírus, mas essa mão de obra migrante pode levar. no sul da Índia, exceto em Kerala, está em grande parte sob controle, não está a subir, o bloqueio ou o confinamento têm sido eficaz, mas os desafios são as próximas semanas, há dez dias, temos de ver o que acontece na Índia. Tudo depende do que fizermos, cada um de nós, porque há um problema na mente humana que, com o passar dos dias, se nada aconteceu, eles vão se tornar complacentes. Nada aconteceu significa o quê? Você quer que as pessoas à sua volta caiam mortas? Isso que é alguma coisa está acontecendo? Nada aconteceu significa todos estão bem. Não é o momento de se tornar complacentes, não é hora de relaxar. O comportamento básico que definimos para todos, por favor, vamos manter isso. E, segundo todas as previsões científicas, cálculos, pode ser uma caminhada razoavelmente longa. Mas, aqueles que, pelo menos, acreditam que estão em um caminho espiritual, esse é um bom momento, porque, no mundo de hoje, onde há tanto estímulo de som, cores, visual, sobre os nossos sentidos, no sentido de que, se você estivesse aqui há 100 anos atrás, bem, você via a vegetação ao seu redor, terra, marrom, céu azul. Se você tivesse que ver algo mais dramático, você tinha que esperar pelo pôr do sol, ou se levantar cedo e esperar pelo nascer do sol. O resto do dia era só isso. Agora, não é assim. Se você liga a televisão, as cores estão sempre aparecendo, ou se você apenas abre o telefone, todo o cosmos está acontecendo lá, ou quase tudo que você quer ver está lá. Portanto, a quantidade de estímulo visual e de áudio é tão pesada hoje que voltar-se para dentro parece uma coisa muito remota para a maioria das pessoas. Esta é uma boa hora para fazer um exame de si mesmo e também usar essa oportunidade no Yoga a uma dimensão. No Ashtanga Yoga, bem, Ashtanga Yoga, como algumas pessoas pensam, não é uma marca. Ashtanga significa oito membros do Yoga, há oito braços no Yoga. Um dos membros é Pratyahara. Pratyahara significa trazer o seu envolvimento sensorial do mundo exterior e levá-lo para dentro. no mundo de hoje, as pessoas nem sequer conseguem compreender o que é isso. Bem, muitos de vocês que passaram por períodos de sádhana já experienciaram isso. Bem, mesmo antes de eu, as coisas acontecerem comigo, quando fui para as florestas, só apreciar a floresta e só para caminhar, durante semanas a fio, quando andei sozinho nas selvas, percebi que só de não ver rostos humanos durante algumas semanas, acontece algo em você que é incrível. Havia animais selvagens, mas não havia rostos humanos durante semanas a fio. bem, eu notei algo muito, muito diferente no meu sistema, um tipo de energia de exuberância que me fazia andar uns poucos centímetros acima do chão, um tipo de sensação, embora a maior parte dessas semanas eu tenha passado do fome. Não, só estou rindo dessas dores de fome agora, porque elas são muito dolorosas, mas mesmo assim eu estava energizado de tal forma que andava quase alguns centímetros acima do chão, esse tipo de sentimento, e percebi que é quando olhava para árvores, animais, o envolvimento era de um tipo, somente de olhar para aquilo, apreciar, ou simplesmente olhar para aquilo pelo que era, mas quando você olha para rostos humanos, conscientemente ou inconscientemente, sem saber, há uma certa quantidade de transação acontecendo, gostar, não gostar, aprovação, desaprovação, tantas coisas estão acontecendo que você nem precisa participar disso. Se você apenas olhar para alguém, isso simplesmente acontece. Então foi a partir daí que comecei a fechar os olhos cada vez mais, porque se eu fechar os olhos durante horas a fios em um dia, conscientemente, fechando os olhos, não dormindo, você verá que há uma nova dimensão de energia disponível para você. Isso é o que prata e a rara significa, que você retirou o compromisso sensorial com o mundo e o levou para dentro. Esse é um bom, é um bom momento se você estiver com vontade, onde quer que você esteja, de experimentar isso, que se não o dia inteiro, digamos, seis horas por dia ou doze horas por dia, ou o que for possível para você, você pode até começar com uma ou duas horas apenas mantendo os olhos fechados, sem olhar para nada. Inicialmente, a sua mente pode ir por todo lado, está tudo bem, não tente controlá-la, deixe-a ir para onde ela quiser, quero que entendas que ela não vai a lugar nenhum, está só reproduzindo coisas antigas. Oh, minha mente vai a algum lugar. Não, sua mente não vai a lugar nenhum. essa ilusão que você deve romper, que você acredita que sua mente está indo para algum lugar, isso significa você está confundindo o processo psicológico como uma realidade existencial. O processo psicológico é feito por você interpretando o seu próprio cinema estúpido e mal dirigido e acreditando que é verdade. Esse é um bom momento, é um bom momento em que você tenta fazer isso num dia, durante um certo tempo, seja lá quanto for, você fecha os olhos e se senta, mas algo acontece, alguém faz um barulho, alguém fez algo, ok. Não é assim, especialmente quando você pensa que algo importante está acontecendo, você deve fechar os olhos. Sim, porque um envolvimento com o mundo tem de se tornar consciente, só isso. Se o envolvimento com o mundo é consciente, por mais que você esteja engajado com o mundo, isso não o deixa perturbado ou assustado. Quando o seu envolvimento é compulsivo e reacionário, então você verá que as menores coisas estão abalando as pessoas. a maioria dos seres humanos apenas ganharam a vida, criaram uma família, morreram um dia. Para isso, quanta turbulência as pessoas estão passando é inacreditável. Não é nem justo. Apenas para fazer coisas simples que todas as outras criaturas estão fazendo, agora mesmo, olhe para os pardais, até assuntos familiares eles estão resolvendo com o cérebro de pássaro. Mas eles estão gerenciando isso à sua maneira. Para esses seres humanos com o cérebro tão grande, estão surtando. Isso acontece porque o envolvimento deles com o mundo é compulsivo, não consciente. esse é um bom momento para você experimentar isso, para você trazer um pouco de prata e rara para a sua vida. Onde quer que você esteja, quem quer que você seja, não importa. Você não precisa de nenhum treinamento, apenas sente-se com os olhos fechados. Está tudo bem, a mente está correndo, deixe-a correr, não tente pará-la, porque não há freios nela. Todos os três pedais são aceleradores, de qualquer forma que você tocar, ela só corre mais rápido. portanto, não faça nada, ela vai correr. Ela correrá porque ela possui um certo momento um cármico. Se você apenas deixá-la por um tempo, sem lhe dar atenção, ela diminuirá a velocidade e parará. Não se preocupe em parar a mente, não parar a mente. Tudo o que estou dizendo é, não se envolva com o mundo exterior, pela quantidade de horas que você puder. Comece com uma hora, estenda para seis, para doze horas por dia. você verá. Você terá a energia necessária para atingir o pico. No momento, o maior problema pelo qual os seres humanos não são capazes de se tornar radiantes e exuberantes em si mesmos é a falta de energia. Se eles ficam alegres por três minutos, então eles afundam assim. Na verdade, existem dizeres como esses na sociedade. Socialmente, as pessoas acreditam que se você se tornar muito exuberante, alegre hoje, amanhã estará muito triste. Isso é em geral dito na sociedade. Não seja tão feliz porque amanhã você ficará muito triste. porque as baterias deles são assim. Que se hoje eles estão muito exuberantes, amanhã eles ficam deprimidos. Portanto, Pratyahara é um elemento chave para criar esse tipo de sistema de energia que pode levar qualquer experiência da vida em seu passo e não lhe coloca para baixo. Bom momento para se voltar para Pratyahara. O importante é que se você se envolver com o seu processo de pensamento, isso não é interno, isso também é um envolvimento com o mundo. Não, não, eu não olhei para o rosto de ninguém e eu estava só pensando. Isso também é envolvimento com o mundo porque seu pensamento não pertence a você. O conteúdo do pensamento é todo externo. Você está criando um mundo particular em sua cabeça, mas não existe mundo particular. Existencialmente, existe apenas um mundo, ou você vive nele ou não. Seu mundo particular é um hospício que você inventou. Às vezes, é claro, ele lhe dá algum prazer, mas viver em um mundo inventado e ilusório não vai durar muito. especialmente se você... as pessoas estão sempre dizendo eu fiquei desiludido. Essa é a minha bênção, você deve se desiludir o mais rápido possível. Porque desilusão significa que todas as suas ilusões foram destruídas. Isso não deveria acontecer logo no início da vida? Isso deveria acontecer o mais cedo possível que todas as suas ilusões se desfizessem. Minha bênção é que você possa viver na majestosa beleza dessa criação, não na sua própria ilusão, por mais doce que pareça agora. Por favor, perguntas. Sadguru, a primeira pergunta é de Jordano. Namaskaram, Sadguru. De onde ele é? Podemos perguntar ou não? Não é mencionado. Pergunta vinda da mídia social. Não podemos perguntar a ele porque não podemos dizer de onde eles vieram. Se viver aqui como um yogi é tão extasiante e radiante, por que alguém ia querer escapar dos ciclos de renascimento? Você deve tirar a palavra escapar. Bem, eu estou perguntando a todos vocês. Eu tenho certeza de que todos vocês foram para a escola. Bem, para alguns de vocês a escola pode não ter sido uma experiência agradável, mas para muitos a escola foi uma boa experiência especialmente aqueles que não se importaram em aprender muito ou em ficar em primeiro lugar e coisas assim. Você apenas curtia a companhia de seus amigos, as brincadeiras, se divertia. A escola foi uma boa experiência. Então, quando você terminou os estudos, você escapou da escola ou passou da escola? Nós não sabemos. Talvez o Giordano tenha escapado da escola. isso não significa que ele não passou. Geralmente, a maioria das pessoas passa e elas vão para o próximo estágio da vida. Quando você está na escola, por melhor que seja a escola, você gostaria de ir para a faculdade? Definitivamente. Essa é a natureza do ser humano. Por melhor que isso seja, você quer ir para a próxima fase da vida. Algo é bom, então eu farei a mesma coisa para sempre. Essa é uma maneira tola de olhar para a vida. Isso não vai acontecer porque a vida é tão fantástica para você. Isso está vindo no medo de entrar no desconhecido, completo desconhecido, absoluto desconhecido. Isso aconteceu. A certa altura, maus tempos vieram e Shankaran Pillai se tornou um trabalhador da construção civil, carregando tijolos por muitos andares. Então, seu colega de trabalho, outra pessoa que também trabalhava lá, notou que Shankaran Pillai estava carregando mais tijolos do que era pedido pelo mestre de obras. Todo mundo estava carregando oito tijolos, Shankaran Pillai estava carregando doze. Então, oito tijolos em si são bastante pesados e você está subindo muitos andares. Quando eles chegam lá, eles simplesmente jogam no chão e voltam. O prazer está em descer de mãos vazias. Então, na hora do almoço, esse outro trabalhador perguntou a Shankaran Pillai, por que você está carregando doze tijolos? Apenas oito são necessários. Se você levar oito, você terá o trabalho completo. Por que você está carregando doze? Shankaran Pillai disse, você não sabe, aquele tolo do mestre de obras, eu estou carregando o mesmo conjunto de tijolos para cima e para baixo. brilhante, não é? Portanto, há muitas pessoas assim, elas continuam com as mesmas coisas para cima e para baixo, continuando sem parar. Isso está acontecendo. Simplesmente porque a vida é compassiva, a criação é compassiva. Ela define telas para a sua memória. se essas telas forem quebradas, você ficará tão infeliz agora. Se você perceber que tem feito as mesmas coisas estúpidas centenas de vezes e você ainda está fazendo a mesma coisa com os mesmos mal-entendidos, você vai querer se chutar. Então, quem quebrou essas telas e não se tornou infeliz por causa disso, é por isso que abrir a memória além do atual campo de experiência, primeiro, é necessário uma base psicológica muito forte, não espiritual, uma base psicológica. Porque se você não tem uma base psicológica muito estável, se as telas da memória se quebrarem, as pessoas terão uma mente destruída. Quando as pessoas estão tendo dificuldades com o tempo de uma vida de experiência, nem mesmo uma vida inteira, quando eles completam 30 anos, eles estão lutando com suas emoções, seus pensamentos, suas memórias, eles são infelizes. Suponha que você abra vidas de memória, você acredita que essas pessoas podem lidar com isso? elas vão enlouquecer completamente. Então, por causa disso, a compaixão da vida, a compaixão da criação está mantendo os blocos de memória separadamente. Então, você não percebe que está fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Não importa o quão lindo, maravilhoso, exuberante seja, se você repetir a mesma coisa de novo e de novo, eu farei uma coisa. qualquer que seja sua música favorita, eu a tocarei, não aqui, tocarei em sua mente, sem parar, nos próximos 21 dias. Com essa música fantástica, você ficará louco, porque está tocando sem parar. Portanto, qualquer pessoa que perceba as mesmas coisas se tornando cíclicas de novo e de novo, naturalmente, se deseja quebrar o ciclo. Não é você tentando escapar. Você encontrou uma escada para algo além. Se você for, se você deixar uma fase da vida e passar para outra fase da vida, isso não é chamado de escape, isso é chamado de promoção ou libertação. Yoga, 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 Eshvaraya, Bhuta, Bhuta, Bhuteshvaraya, Chama, 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 Maha Devayaya Yoga 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 Yogeshwaraya Bhūta 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 Shvaraya Kāla 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 Shvaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya Yoga 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 Yogeshwaraya Bhūta 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 Shvaraya Bhūta 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 Sh axes Seva-seva-sarve-svarayah Shambha-shambha-mahadevayah Yoga-yoga-yogeshwarayah Bhuta-bhuta-bhuteshwarayah Kāla-kāla-kāle-svarayah Shiva-shiva-sarve-svarayah Shambha-shambha-mahadevayah Yoga-yoga-yogeshwarayah Yoga-yoga-yogeshwarayah Kala Kala Kale Swaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shamba Shamba Mahadevaya Yoga 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 Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Vala Kala Kale Swaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shamba Shamba Mahadevaya Yoga 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 Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Rawranda Bhutan Shiva Shiva Sarveshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shamba Shambha Shamba Sambha Mahadevaya Sambha Mahadevaya Sambha Mahadevaya Sambha Mahadevaya Shamo, Shamo, Amadevai Shamo, Amadevai Shamo, Amadevai Shiva, Shiva, Amadevai Shamo, Shamo, Amadevai 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 Amém. 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 Ok. Just sit still. 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 todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente? O que está... Se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que agora era antes, tudo, o tempo e o espaço ficam misturados em sua percepção? Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com seus vizinhos falam com o universo? Onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. Música Máratam, Máratam, Maha Máratam, Gantanarmada Purnyatingam, Sindusaraswati Kámeri, Jeevan Kávanam Múratam, Nadi Rastrasya Vahamratam, Máratam.